Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimentos das massas, a decadência das ideias antigas que se debatem contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara. Assim nos definiu Allan Kardec ainda em 1868 no livro A Gênese. 2012 foi emblemático, por trazer de forma mais palpável a noção de que estamos vivendo de fato um novo ciclo. Diversas crenças, religiões, cientistas estudaram mais de perto as transformações anunciadas por Kardec há mais de 100 anos. Como será, enfim, essa nova era que se inicia? Ou, como definido pelo Espiritismo, como será esse mundo de regeneração? Será um mundo, certamente, mais feliz que o nosso. Porque aqui nós já temos felicidades, nós já temos muita alegria de viver, esperanças, realizações. Para as pessoas que entendem bem a vida, o objetivo dela, nós temos bastante motivação, não há dúvida. Certa vez, Jesus, conversando com os discípulos, disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. O universo é a casa do Pai. E os Espíritos, através da doutrina espírita, nos trouxeram o entendimento de que há muitos mundos habitados no nosso universo. E em graus diferentes de evolução. Então, transitam pelo universo mundos mais inferiores à Terra e mundos superiores. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é a Terra nesse momento. Mundos de regeneração e mundos felizes, até chegarmos aos mundos celestiais divinos. Assim, os Espíritos classificaram didaticamente, vamos dizer assim, para que a gente pudesse entender. Mas, dentro dessa variação, existem muitas outras formas de evolução que vão, entre um e outro, muitas coisas acontecem. E a Terra vai se tornar um planeta de regeneração. Está caminhando para isso. Vivemos um momento de transição entre um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o que será esse mundo de regeneração? É um mundo de almas arrependidas, onde o mal ainda existe, mas não prevalece, como, por exemplo, no nosso planeta, que é um mundo de provas, um mundo de sofrimento. Mas, num planeta de regeneração, nós não estaremos sofrendo certas angústias e problemas que nós temos pela estrutura da nossa sociedade e pela nossa incompreensão quanto aos porquês e paraquês da vida. Nesse planeta ainda há matéria, ainda há trabalho para ser feito, muito trabalho de evolução. As almas precisam ainda reencarnar para cumprir suas provas, ainda tem coisas para resgatar. Então, será uma vida em que teremos ainda vicissitudes, trabalhos, dificuldades a superar, mas nós teremos amor no coração, nós teremos melhor compreensão da vida, o que ela representa, que nós somos seres espirituais. Nós saberemos coletar mais o amparo espiritual para as nossas decisões, para as nossas atividades. Nós saberemos organizar melhor a sociedade com fraternidade. Esse aspecto de nova era tem a ver, conforme Allan Kardec escreve no livro A Gênese, é o último capítulo do livro A Gênese, quando Allan Kardec fala das novas gerações. Tem a ver com espíritos que realmente se voltam para esse aspecto de reeducação espiritual. Isto é aqueles que intelectualmente estão bem preparados e moralmente também estão mais preparados para viver um processo novo, em uma nova civilização. Uma civilização em que os valores não serão muito mais materiais do que espirituais. As novas gerações desses espíritos que estão realmente agora vivendo no planeta Terra, reingressando em uma nova civilização, eles realmente vão formar um novo mundo. Mundo onde o amor será maior destaque, onde o respeito entre as pessoas será maior, onde haverá esse espírito de solidariedade, verdadeira solidariedade, onde nós iremos diminuir a intenção do nosso egoísmo, que ele se caracteriza por um impedimento de uma vida melhor. Toda pessoa é egoísta, ela é invejosa, ciumenta, não é isso? Ela não tolera muito, não tem muita paciência. E nós temos que aprender que esses são valores a serem cultivados. Então tudo isto fará do nosso planeta, o mesmo planeta que estamos habitando agora, um mundo melhor para se viver. É isso que será um mundo de regeneração. Nós teremos mais calma, nós teremos mais confiança, nós teremos mais visualização das possibilidades ao nosso alcance. O Evangelho nos diz que nestes planetas de regeneração, para onde a Terra caminha, nós viveremos a aurora da felicidade, o começo da felicidade, ainda se delineando, começando a aparecer para a gente. A Terra já foi permitida. Passou a ser um importante lugar de provas e expiações, e desde então acompanhamos um inacreditável crescimento intelectual, científico, filosófico, artístico. É hora de dar mais um passo adiante. O que isso significa para nós, que estamos aqui, neste momento presente? Necessitamos de uma real mudança de paradigmas, para dar continuidade à nossa trajetória na Terra. Para termos novos tempos, é preciso que as pessoas estejam em outro estágio de desenvolvimento da consciência. Com o estágio atual, que é tipicamente da competição, não vamos ter novos tempos, podemos ter novas formas de competição, e até competição no bem. Olha, quem faz mais bem? Mas vai continuar a competição, ganhadores e perdedores, frustrações, sensações de sucesso. Para que nós cheguemos a um estágio de cooperação, de integração, de identidade, de percepções, mas não de formas de manifestação, é preciso crescer em termos de consciência, e principalmente na consciência inclusiva, que aí nós recordamos o grande trabalho espírita do fora da caridade, o amor benevolência, não vai haver salvação. Que é um amor inclusivo, cada vez mais próximo da incondicionalidade. Aliás, eu diria que temos que voltar à origem. As crianças de hoje raras falam, por favor, com licença, muito obrigada. Num condomínio, raros se olham nos olhos, raros conversam. A geração mais antiga, apesar de alguns defeitos, como uma hipocrisia maior, apresentava uma educação que aparecia mais, que faz bem a alma. Os verdadeiros valores têm que ser retomados, porque surgiu a ideia da decadência romana. Tudo é válido em nome da felicidade. Mas que felicidade é essa que é baseada no desequilíbrio e na dor? Tudo é válido em nome de um espírito que se desenvolve no domínio da matéria, do corpo físico. A linguagem mais corrente no meio espírita é autoconhecimento, autodescobrimento, autoiluminação. Conhecer somente, descobrir somente não é suficiente. É preciso cultivar-se. Isso vem da tradição grega, está no livro dos espíritos, não conhece-te a ti mesmo. É um dos trabalhos mais significativos e importantes que temos que fazer na vida. Qual é a causa dos nossos sofrimentos no planeta hoje? É o assunto ligado com o agarramento das pessoas em relação às coisas do mundo material. Dá a impressão que nós vamos viver aqui para sempre. Isso não é verdadeiro. Também não conseguimos levar nada depois da nossa morte física. O que nós levamos, na verdade, é o conhecimento adquirido e as amizades cultivadas. Isso nós levamos, sim. Do que eu leio, do que eu percebo, o espiritismo é muito mais do que ciência, filosofia e religião. Ele é o grande contraponto à concepção materialista da vida. Então nós só temos dois, dois polos. Ou nós pensamos o materialismo, ou nós pensamos o espírito. Que eu estou, no nosso caso, o espiritismo. Em outros lugares que não há espiritismo, o espírito ou a consciência. São esses dois grandes. A grande contribuição espírita é uma revolução de ordem paradigmática. Não é pouca coisa, não. É uma tremenda revolução. O que vale, o que é, é o espírito. A matéria é transitória. Isto é uma revolução. Isto modifica todo o padrão existencial. A matéria vai continuar valendo nos limites da matéria. Mas a matéria, ela própria, é uma expressão restrita do espírito. A consciência se transforma em energia. A energia, luz, se transforma em matéria. Quer dizer, manifesta-se através desses graus. E o substrato de tudo isso é o espírito. Como a evolução não dá saltos, como se costuma dizer, tudo obedece progressivamente o nosso conhecimento maior. Uma coisa é verdade. Nós vamos sempre estar fazendo uma remissão aos estudos e ao conhecimento que Jesus deixou. Sempre nós teremos que fazer isto, porque ainda não entendemos o significado e o valor do trabalho de Jesus para a humanidade. Ele é o nosso ponto de referência. Se nós aprendermos a assimilar os conceitos novos e revolucionários que Jesus trouxe para a nossa humanidade, nós criaremos um novo paradigma para que o mundo seja melhor. Olha, a palavra paradigma é para, para, além desse digma que nós temos agora. Nós temos que realmente projetar para esse novo momento da nossa história. Na verdade, se a humanidade conseguir se manter sem realizar uma guerra, conseguir evitar uma guerra de proporções enormes, de proporções que envolvam vários países, e conseguimos manter a paz no planeta, a Terra vai experimentar aí, nos próximos décadas, séculos, um progresso inimaginável. Nós teremos solução de grandes problemas sociais, a cura das doenças, que hoje, muitas delas, a gente trabalha para isso, mas certamente teremos a cura das doenças. Uma nova ordem mundial econômica, que também vivemos um momento meio de alerta, de aviso, que essa nova realidade econômica vai chegar. Então, nós não conseguimos ainda ter, por mais que os Espíritos nos falem, que as obras Espíritas nos clarem, do tamanho do progresso que a Terra pode experimentar, se mantendo nesse caminho, buscando o bem e buscando o progresso. Poderemos experimentar realmente um crescimento muito grande. Se nós estamos passando por um processo de desenvolvimento intelectual e moral, nós teremos agora a melhor percepção do mundo que nos rodeia, dos objetivos para a nossa encarnação, o que isso representa. Então, certamente, nós poderemos agora nos desenvolvermos mais, escolhermos o que vamos fazer. Saberemos direcionar melhor a nossa sociedade e as nossas próprias vidas. Que oportunidades maravilhosas nós estamos tendo desde agora. Desde agora. Elas sempre estão existindo para nós. Algumas pessoas estão sabendo aproveitar. percebem, se interessam e batalham por. Algumas outras percebem, mas ainda não se interessam, não se motivam e por isso não batalham. E aí é uma dica para que cada um de nós possa trabalhar o mais rápido possível essas questões de culpas arraigadas, ressentimentos, mágoas, porque tudo isso acaba nos prendendo e nos ligando ao passado. E é importante que, uma vez transformados esses sentimentos, nós também vamos estar muito mais prontos para viver nesse tempo, nesses novos tempos. Então, quando se diz novos tempos, como é que nós vamos chegar? Como é que nós vamos acompanhar esses novos tempos? Nós temos essa clareza? Primeiro interna, sempre voltando para o interior. O que eu tenho feito no meu dia a dia que é essencial? Porque tudo que eu faço que é essencial, eu estou próximo da essência. O que eu faço que é fundamental, é importante, lógico. Mas procura, no fim do dia, se pergunte, que coisas eu fiz hoje, que elas foram essenciais para a minha evolução espiritual? Porque, como já é sabido, nós somos seres espirituais, tendo uma vida corporal, material e não o contrário. Então, vamos aproveitar nesses tempos novos e trazer para o nosso dia a dia, para vivermos já aqui, de uma maneira bem concreta, de uma maneira prática, já que nós temos um vislumbre do que vem a ser, vamos já transformar a nossa vida nesses novos tempos. Chegamos ao fim de mais um programa Transição. Mas estamos apenas começando a vivenciar plenamente um novo tempo, de mais harmonia, paz e alegria. Eu te espero no próximo programa com muitas novidades. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri